É a alma do povo que vive na periferia O toque de bola, o arroz e a escola, swing, suor e magia O clima é de festa, chama o vulgo que incendeia a cidade O amor a camisa que agita e avisa, vai ter futebol de verdade É bola correndo, o sangue fervendo, torcida que não foge a luta O couro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu sou o varziano, craque é um veterano O show é de graça e você também pode chegar devagar Mas não venha de sola, nosso papo é bola E quando ela rola, a gente não quer mais parar Mais parar Ah, eu sou o varziano, craque é um veterano O show é de graça e você também pode chegar devagar Mas não venha de sola, nosso papo é bola E quando ela rola, a gente não quer mais parar É a alma, é a alma do povo que vive na periferia É o tempo extra, começando dia 19 de março de 2019 Vou me sentar, vamos de várzea, vamos de bola Quero agradecer a presença do Denis Funari Acompanhado aqui no violão solo com o Marcos Paulo O Fábio Martins no carrão E aqui também nós temos o Du, o Carlão e o Sócrates Campeões da Copa dos Campeões do Jardim São João Que ganharam o jogo do Juventude E conquistaram esse título Daqui a pouco a gente vai falar com o Du, que é o presidente Do Vila Nova, vamos de música Denis Funari, Marcos Paulo e o Fábio Martins Começando o programa do tempo extra Daqui a pouco eu vou falar de bola Falar dos resultados da Copa Guima Guarulhos Vamos lá, Denis Funari Um, dois, três, quatro De meio sol e a lua e na pauta tua Eu vivi na solidão Viajei na sua e por culpa tua Pegam só meu coração Vem, vim te agradecer Que o mundo diga E que eu poderia mudar Não me encher E hoje chora Não diz agora que te arrependeu Eu, coração desesperado, solidão bateu Te dei meu mundo só de susto Não você me deu Agora já é tá sábio Aconteceu Nem alguém no seu lugar Não fui tão fácil Perdeu Coração desesperado, solidão bateu Te dei meu mundo só de susto Não você me deu Agora já é tá sábio Aconteceu Nem alguém no seu lugar Não fui tão fácil Perdeu Tirei o sol e a lua e na pauta tua Eu, rindo as olhentão Eu, rindo as olhentão E engajei na sua e por culpa tua Veja o sol e a lua e na pauta tua Não diz agora que te arrependeu Eu, rindo as olhentão 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 É isso aí, Denis Funari Parabéns aí Mais uma vez No programa Tempo Extra Sendo recebido sempre com carinho Muito legal Tê-lo novamente conosco Obrigado por ter aceito o meu convite de pronto Agradecer também o Carlão Agradecer o Du que está vindo aí Contar a história do Vila Nova O glorioso clube da cidade de Guarulhos Você que está chegando Agora e entrando aí na live Do nosso programa e também No aplicativo da TV Talito News Estamos ao vivo Para o mundo inteiro através da Live na minha página E também No aplicativo do programa Então quero agradecer a todos vocês Que estão curtindo meu trabalho Curtindo o programa Curtindo também as narrações aí na C9 TV Web E eu quero Mandar grande abraço para todos Vários e anos da cidade de Guarulhos Os músicos Que vêm todos aqui no meu programa Que passaram por aqui Sempre abrilhantando a nossa noite E mandando alegria Que é o que a gente procura fazer Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo E a alegria vem de dentro de cada um de nós E a gente tem que procurar transmitir isso E é através do programa Tempo Extra Que eu encontrei esse caminho De levar alegria para dentro das suas casas E o qual eu agradeço De você que está curtindo aí E compartilhando Comente bastante Compartilhe bastante Para que todos possam conhecer o nosso trabalho Tanto o programa Tempo Extra Que é o programa esportivo e musical Como também a C9 TV Web Nas suas narrações aí Tá bom? Daqui a pouco eu vou mandar Alguns abraços Mas antes eu quero apresentar Os meninos para vocês E eles também Cumprimentar a vocês Que estão aí com o seu celular Com o seu aparelho Com o seu notebook Daqui a pouco Denis Funari vai cantar mais uma Depois que nós apresentarmos os meninos Du, presidente do Vila Nova Parabéns pelo título Do 42 E do título em seguido De 35 Mas primeiramente Eu quero que vocês Cada um Du, presidente do Vila Nova Cumprimente aí a galera Que você convidou Para estar assistindo A sua aparição aqui No estúdio da TV Thalito News Boa noite Obrigado a todo mundo pela presença Obrigado a vocês Por dar esse espaço Pela A várzea de Guarulhos Que aqui em Guarulhos É um pouco deixado de lado E pessoas que nem você Dá essa oportunidade A gente está Mostrando Nosso esporte aqui de Guarulhos Que é muito importante O Vila Nova Tem 34 anos Faz 35 esse ano Graças a Deus Com muitas glórias Só momentos bons E a Brilhantou agora Com esses títulos Foram vários já também Mas esses últimos O título veio em nove duplas 42 e o 35 Depois o Carlão Vai falar um pouco do 42 Do time Do veterano 42 anos E aí passa o microfone Para o Carlão E aí Carlão Primeiramente Cumprimento a galera Que está assistindo Depois a gente vai contar A história do clube Glorioso clube Cumprimento a galera